Eu tava vendo a linda das aparências que o Apolo não presta. Não fala assim, Preta. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe, Aline. A gente não viu ele indo embora no carro com aquela desgraçada, os dois irmãos dadas. De que mais que a gente precisa? De uma explicação. E quem é que vai explicar o quê pra gente, Germana, se ele mesmo não se dignou a dizer uma palavra? Germana, o Apolo tratou a gente que nem lixo. Vocês sabem como é duro pra mim assumir isso, porque ele não presta, que ele é um traidor, porque eu sou completamente apaixonada por ele. Fui muito burra, né? Muito burra. Fui jogar minha vida nas mãos do homem que eu nem conhecia. Deixei o Felipe, casa, casamento, tudo, 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 pra seguir com o homem que eu nem sabia quem era. Preta, você tem essa vida na dúvida. Tô não, Germana. O que a gente sabia da vida do Apolo? Me diz. Ele é filho da edilância. Saiu de perto dela, ficou um tempão longe dela, a gente nem sabe o que ele fez esse tempo todo. Mamãe, você não tá achando que o Apolo matou o meu avô Afonso, não, né? Não, não. Não fala isso, não, mãe. Preta, talvez o Apolo tenha motivos pra se unir à Bárbara. Que motivo, Germana? Além de querer ficar com ela e de gostar dela, os dois deviam estar de casa, deviam ter combinado isso há muito tempo. Preta. Germana, eu já disse mil vezes, o que a gente sabia do Apolo? Nada, não sabia nada. Só que ele era parecido demais com o Paco e que ele tinha o mesmo jeito do Paco. Vai ver, ele até imitava o Paco pra enganar a gente. Preta, o Apolo nem conheceu o Paco. Eu não sei, não sei se conhecia, não sei de mais nada. Eu sei do que eu vi, entendeu? E o que eu vi foi feio, provou que ele é falso. Vai ver que ele tinha... Era ódio do doutor Afonso, ódio porque não teve a vida de príncipe que o Paco teve. Ele queria se vingar do doutor Afonso. Preta, não é nada disso. Irmana, ele foi embora com a mulher que roubou a fortuna inteira do pai dele. Preta, o Apolo se negou a ser beneficiário da conta do pai dele no exterior. Ele nunca se interessou pro dinheiro. Como que você pode ter tanta certeza disso? Preta, olha, eu sei que eu não tenho o direito de falar. É que eu tô te vendo tão assim, angustiada. Eu sei umas coisas sobre o Apolo. Noa foi a primeira pessoa que conviveu com o Apolo assim que ele chegou aqui. Eu sei que você tá querendo me ajudar, mas a Preta tá precisando descansar. Eu também tô muito cansada. Você me levaria até em casa? Me daria uma carona? O Elinho fica aqui tomando conta. Vai deixar. Não arredo o pé de perto dela hoje.